Olá, bom dia, 11 horas 30 minutos, quarta-feira, 15 de maio, a gente começa com imagens de um acidente, olha só o que aconteceu, um carro que invadiu uma ótica aqui em uma cidade da nossa região. A imagem de mais um acidente envolvendo dois carros, segundo a polícia, na apuração dos fatos, uma das motoristas não teria respeitado a sinalização. Aliás, a falta de atenção ainda é um dos maiores motivos de acidentes que podem ser graves. Esse não foi, mas é importante a prevenção, já que estamos aí no maio amarelo, mês de conscientização de um trânsito mais seguro, a gente faz esse alerta. Daqui a pouquinho, todas as informações com relação a este acidente. Aliás, vindo aqui para o estúdio, eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, você que está aí junto comigo, junto com toda a equipe. Primeiro Impacto Interior no ar, a partir de agora, para toda a nossa região. Vem aqui para mim, ô Luizinho. Ó, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, pode vir aqui. Ó, daqui a pouquinho nós vamos trazer informações com relação à idosa que foi morta brutalmente em um assalto na cidade de Catanduva. Esse destaque da nossa edição desta quarta-feira. Todo mundo chocado com o fato de uma senhora de 86 anos. É lamentável esse caso. A gente vai trazer todas as informações para vocês na edição de hoje. Temos muitas outras notícias e a gente pede que você participe. Já vai mandando a sua mensagem, vai mandando aí o seu comentário com relação aos assuntos que serão abordados na edição de hoje, aqui do Primeiro Impacto Interior. Ao vivo para você, para 202 municípios. Nós vamos acionar agora a nossa equipe, que está a postos aqui na nossa região. Os repórteres se desdobram atrás da notícia. Somos os caçadores de informações. E um homem foi preso em flagrante, em presidente prudente, suspeito de ter ameaçado a mulher e os três filhos de morte. Violência doméstica grave. As vítimas dessas ameaças conseguiram se trancar em um quarto da residência e acabaram acionando a polícia. O Lucas Piccolo chega ao vivo aqui na nossa janela da notícia com essa história e esse homem, segundo consta aí, né, Lucas? Bom dia para você. Estava alterado, né? E acabou aí causando esse alvoroço, ameaçando a própria família. Algo absurdo, né? Quais são os detalhes dessa notícia? Bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. Segundo o que a mulher registrou no boletim de ocorrência e também os policiais confirmaram, no momento que foram até a casa, esse homem estava, assim, alterado por conta do uso de drogas e também de bebida alcoólica. Esse caso começou quando os policiais foram acionados, então, para comparecer nessa residência, porque ali teria tido aí um caso de violência doméstica. Chegando na rua dessa casa, os policiais já ouviram uma gritaria muito alta dentro da casa. Com certeza já tiveram a convicção de que era ali, então, essa possível violência doméstica. Conseguiram entrar na casa e já identificaram esse homem de 39 anos, muito alterado, dando murros na porta de um dos quartos da casa e totalmente alterado, gritando, e claramente ali tinha feito uso de bebida alcoólica e também de droga. Ele tentou resistir, mas os policiais conseguiram algemar esse homem e, claro, depois ouviram a mulher. Ela disse que tudo começou naquele dia mais cedo, né? Durante todo o dia ele já estava muito alterado e sempre estava querendo confusão. Ela simplesmente ignorava o homem. Só que em um período aí do dia ele saiu já alterado e voltou mais alterado ainda. Teria feito aí, segundo ela, possivelmente mais uso de bebida alcoólica e também uso de drogas. Inclusive ele voltou com uma garrafinha de pinga, né, pra casa, pra beber mais em casa também. E aí, durante a noite, um dos filhos desse casal aí pediu pra que a mãe cozinhasse um pouco de milho cozido. Ela, claro, aceitou o pedido, colocou a panela no fogo. Esse homem se alterou, ele que estava na sala da casa, ficou revoltado, pegou a panela ainda quente e jogou na pia. Ela, claro, a mulher dele ficou com medo dele jogar a panela quente nela e nos filhos. Foi quando, então, começou toda a discussão. Ela conseguiu fugir aí pra um dos quartos, trancou a porta, ela estava com o celular. Foi nesse momento, então, que ela acionou a polícia. Ela disse aos policiais que, enquanto estava presa dentro do quarto, o homem dava murros muito fortes na porta e disse que, se ela não abrisse a porta, ele iria matar os quatro, a mulher e também os três filhos do casal. Foi quando, então, felizmente, ela conseguiu acionar a polícia antes dele conseguir ter acesso aí ao quarto. Ela também disse aos policiais que tem muito medo do marido, porque ele responde pelo crime de homicídio e também fez o pedido aí da medida protetiva contra esse homem. Claro que ele foi ouvido também, negou que tinha feito uso de droga, também negou que tinha agredido ou ameaçado a mulher de morte. Só disse, realmente, que tinha feito aí o uso de bebida alcoólica e teria aí discutido com a mulher. Mas disse que não agrediu ela e nem tentou agredi-la em momento nenhum. Diante de todos esses fatos, ele foi preso em flagrante por violência doméstica e agora aguarda audiência de custódia, Sandro. O sujeito, quando está na rua, está no boteco, está aí, muitas vezes, no local de trabalho, o amigo pode zombar dele e ele baixa a cabeça. No boteco, um fala mais alto e ele se retraia e chega em casa e desconta na família. Infelizmente, isso daí acontece demais. O sujeito é o corajoso, é o bichão, é o doido. Aí, chega a polícia e diz, não, não fiz nada. Aí, baixa a bola. Vamos ver se baixa a bola, é preso. Fica lá um tempo, deixa ele lá, deixa ele refrescar a cabeça. Porque foi atrás da bebida, porque pinga, ainda mais pinga. É o cão que está lá dentro da garrafa de pinga. O sujeito já vem virar no jiraia. Aí, provoca esse alvoroço, ameaça. Meu Deus do céu, vai para a igreja, vai rezar. Ah, é foda de Deus isso daí. É coisa ruim, botando aí o alvoroço dentro de uma casa, criança, pelo amor de Deus. E o sujeito já tem um PO aí de homicídio. Pelo amor de Deus, essa mulher não vai dar certo isso daí. Segue o seu caminho, larga esse troço aí, muda de endereço. Não deixa rastro, porque isso daí não vai dar certo, infelizmente. Tomara que o sujeito coloque aí a consciência na frente dele para pensar um pouco. Mas não sei não, viu? E vaso ruim é triste. Bom, a gente fica aguardando e tentando, buscando aí, esperando que a justiça proteja essa mulher e esses filhos aí. Tem cada casca grossa aí que, meu Deus do céu, isso daí nem a cadeia dá jeito. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Atenção, vamos falar agora do caso da idosa de 86 anos que foi morta ontem dentro de casa em Catanduva. O principal suspeito é um prestador de serviços que foi trocar uma porta da casa da vítima. Seria um assalto isso daí, né? O que está circulando aí de informações, mas a gente vai saber o trabalho da polícia aí de investigação, apuração. A repórter Joyce Cremonese está lá em Catanduva e conta pra gente desse caso triste e lamentável. 86 anos, a senhora, que covardia. O sujeito foi preso? Como é que está a evolução aí na investigação da polícia, Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o suspeito, ele ainda não foi preso, né? As equipes da DIG estão na rua, atrás aí deste suspeito, que a princípio ele já teria sido identificado por um vizinho que passou ali as características deste homem. Eu conversei com um delegado titular aqui da DIG. Ele disse que possivelmente a polícia ainda está nesse processo de investigação, mas possivelmente seria ele uma pessoa em situação de rua, que pode ter passado na frente da casa oferecendo algum serviço e essa idosa, então, teria falado pra ele consertar uma porta. A polícia ainda vai confirmar essa aversão, mas essa é uma hipótese muito forte dessa situação, né? Pro pessoal de casa entender, a dona Esmeraldina Dias da Silva estava em casa, ali por volta do horário do almoço, quando este homem, então, teria ido até a casa dela pra prestar um serviço, arrumar essa porta. Um vizinho disse que este homem foi até a casa dele pedir uma serra emprestada, né? E eu até questionei o delegado, falei, mas ele foi prestar um serviço na casa desta senhora sem nenhuma ferramenta? E, de fato, todas as ferramentas utilizadas ali, que estavam espalhadas no chão, eram da idosa, com exceção dessa serrinha que pertencia ao vizinho. Então, ele estava ali, a princípio, prestando este serviço para a idosa. Mas, por volta das seis e meia da tarde, a polícia foi acionada, porque a filha desta mulher chegou em casa e encontrou, então, o corpo da mãe caído ali, entre a cozinha e a sala. Segundo a perícia, né, ela teria levado marretadas na região de trás da cabeça e da nuca, uma marretinha que pesa aproximadamente dois quilos. Ela teria recebido o primeiro golpe na cozinha, ele teria ali arrastado o corpo até próximo à sala. Ela morreu, Sandro, por traumatismo crâniano, né, e, segundo o delegado, ele agiu, sim, com muita violência. E, além disso, a filha também sentiu falta, né, ali na residência, de 500 reais que a mãe tinha em casa. Então, diante aí de toda essa situação, o caso foi registrado como latrocínio, que é quando a pessoa, ela rouba e também acaba matando ali a vítima, né. Então, agora, a polícia segue com essas investigações, com esse suspeito, que não é do bairro, né, essa senhora, ela morava ali no solo sagrado, aqui em Catanduva, e o homem que estava ali na casa dela não é uma pessoa conhecida ali do bairro, o que reforça essa ideia, então, de que era, assim, né, um andarilho passando, esperando ali alguma oportunidade. Esta idosa, ela ficava durante o dia sozinha em casa e ia dormir na casa da filha, no período noturno. O enterro e o velório estão sendo realizados na cidade de Guariba, no interior de São Paulo, na região de Jaboticabau. Por isso, o delegado também não conseguiu mais informações com a família, porque estão todos lá. Mas as investigações continuam e o delegado disse que está confiante, viu, Sandro, que nos próximos dias, se não ainda hoje, esse homem, ele deve ser detido pela polícia. Meu Deus, que triste. Olha, lamentável. Eu que perdi minha mãe há quatro anos e ela morreu com 87 anos de causas naturais, né, mas a gente não consegue imaginar a dor dessa família de perder alguém nessas condições. E uma senhora de 86 anos, Joyce, né, tem muita gente assistindo a gente que está nessa faixa etária, né, são pessoas que viveram uma outra época da sociedade. Elas acreditavam, elas acreditam até hoje nas pessoas, né, que a pessoa, poxa, a vida está passando por dificuldade, vou ajudar, né, deve ter sido esse o objetivo dela, não vou ajudar, ele vai servir aqui, está pedindo alguma coisa, né. Infelizmente, foi vítima aí de uma pessoa cruel, foi morta de forma bárbara, é algo que a gente não consegue aceitar e agora a gente fica acompanhando aí o trabalho da polícia, né, para localizar essa pessoa, o que tudo indica foi essa pessoa, né, porque não há outra possibilidade. Agora, tem câmera de segurança aí em alguma casa próxima, na residência dela, que possa chegar, a identidade desta pessoa aqui, pode fugir da cidade, né, Joyce? Então, a gente tem que acionar realmente toda a nossa sociedade e se a polícia tiver a imagem dessa pessoa, se quiser, a gente mostra aqui para que, né, ela seja presa. É, inclusive, o delegado disse que na residência da frente, né, em frente à casa dessa senhora, tem uma câmera de segurança que, inclusive, pega a sala dela, mas, infelizmente, a câmera não estava gravando, então, não registrou nada, mas eles conseguiram imagens de algumas casas na rua, né, na mesma rua que essa senhora, que pode, sim, trazer a identificação deste homem, além do depoimento, né, da testemunha, que é o vizinho dessa senhora, da dona Esmeralda. Tá certo, Joyce, continue aí na cidade, trazendo essa e outras informações, a qualquer momento a gente pode voltar no caso. Muito obrigado, Joyce. E olha, um homem de 30 anos foi preso pelo crime de descaminho. Esse caso aconteceu ontem, em Castilho. Um homem dirigia um carro e estacionou o veículo na parte dos fundos de um posto de combustíveis na Marechal Rondon, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Depois de uma denúncia, policiais passaram a acompanhar o carro que foi abordado na Praça de Pedágio, em Castilho. O motorista disse que estava transportando 6 mil óculos de sol do Paraguai. Os policiais constataram que a carga era de produtos falsificados e estava avaliada em 600 mil reais. A ocorrência foi levada para a Polícia Federal de Aracatuba, onde os produtos do Paraguai e o carro foram apreendidos. O motorista, que é de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, pagou fiança de cerca de 1.400 reais e foi liberado. E olha, por falar em óculos, olha só o que aconteceu aí com uma ótica aqui na nossa região, que teve aí danos materiais. Olha só o que aconteceu na parede, um carro invadiu essa ótica. Olha só essas imagens que chegaram através do nosso WhatsApp, imagens de telespectadores de Potirendaba. De acordo com o relato de uma das motoristas, a outra condutora avançou o sinal e bateu no carro dela. Com o impacto, o veículo acabou invadindo esta ótica. O local ficou bastante destruído, como você viu aí. O prejuízo ainda não foi calculado. Os veículos também ficaram muito danificados. Transtorno para todos os envolvidos. Estamos aí no mês de maio, maio amarelo, que tenta conscientizar ainda mais os motoristas sobre os cuidados no trânsito. Gente, olha só, mesmo dentro da cidade tem que ficar aí atento, não pode titubear, porque pode causar um acidente e ferir alguém. Imagina só, olha só, mesmo lá dentro da ótica alguém poderia ter sido ferido, ou um pedestre, ou até mesmo as motoristas. Então, atenção é o alerta que a gente faz. Olha, você a partir de agora já está participando com a gente? Já mandou aí a sua mensagem? Vamos lá, 17981278656. Você manda a sua sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Participa aí com o vídeo flagrante que você fez aí no caminho de casa, do trabalho, levando aí o seu filho para estudar. Participe com a gente. Um abraço para o pessoal que está aí num consultório, médico, numa padaria, numa farmácia. Onde mais? Numa loja de sapatos, loja de eletrodomésticos. Estamos juntos. Pessoal do Shoppings também, você que está aí no escritório, trabalhando bastante. Um abraço a todos os contadores. Vamos lá, vamos participar com a gente. Mande a sua foto aí, a sua mensagem também. Estamos juntos. E também estou lá no meu Instagram, arroba Sandro Pires da TV. Siga o apresentador também, tá bom? Manda aí a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente mostra as fotos. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a volta a Rio Preto dos voluntários que foram ao sul do país ajudar as vítimas da enchente que ainda atinge o estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. 11h47, eu volto já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, abraçando parte do interior de São Paulo. 11h50, vem, vem junto com o Sandro Pires. Faz tempo que eu não dou uma ripada. Ontem eu dei uma ripada aqui, ô Renatão? Andei? Ah, então vamos hoje de novo. Você que está aqui com o homem da ripada, essa daqui é para acordar. O pessoal que está aí depois da marmita, está fazendo quilo? Essa foi para acordar. Olha, um grupo de voluntários aqui de Rio Preto chegou hoje do Rio Grande do Sul. Eles decidiram ir até a região para ajudar as pessoas depois da catástrofe climática que atingiu a região, né? Que triste lá a situação do Rio Grande do Sul. Muitos mortes, muita destruição, né? A situação está crítica por lá e muitos voluntários da nossa região foram para lá. Em específico agora, esse grupo aqui de São José do Rio Preto. A Larissa Cruz está com esse grupo e vai falar sobre a experiência, o que eles viram por lá. Aliás, de antemão, parabéns a essas pessoas, né? O voluntariado é muito importante aqui no Brasil, né? Para apoiar aí os governantes, porque só os governos não conseguiriam atuar de forma efetiva em situações como essa. Larissa, é com você. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, seis pessoas, seis voluntários aqui dessa turma, né? Aqui de São José do Rio Preto, passaram uma semana lá. Voltaram, né? Cinco, um médico permaneceu lá e ele continua fazendo os atendimentos. Eles foram, olha, Sandro, com essa viatura, uma UTI móvel, além dos atendimentos, né? Dos resgates, dos atendimentos, eles também levaram medicamentos para essas pessoas. Como eu disse, eles acabaram de chegar e agora eu vou até pedir para o Alcir vir comigo, porque eles estão aqui já esperando para falar com a nossa equipe e contar essa experiência, viu, Sandro? Porque realmente é uma experiência que, com certeza, vão levar para a vida. Eu vou falar primeiro com o Rafael Valadão. Você é coordenador, né, Rafael? Bom dia para você. Como que foi essa experiência? Por que vocês decidiram ir para lá para ser voluntários, né? Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos assistem. A parte de voluntariado, a equipe nossa já está no sangue, né? Então, a gente participou de outras tragédias também. A gente também é voluntário em algumas campanhas até aqui em Rio Preto. E aí, em conjunto com a equipe aqui, com os médicos que trabalham com nós também, foram voluntários, juntamente, que a gente entrou em contato com o pessoal do Rio Grande do Sul. Primeiro para saber da real necessidade, né? Como a gente teve o ok deles, da Secretaria de Saúde, junto com o pessoal do próprio SAMU de Porto Alegre, a gente teve o ok e decidimos realmente ir. E iniciamos correndo uma campanha, com alguns parceiros, campanha de arrecadação de alimento, muita água, medicação e partimos para o Rio Grande do Sul. Vocês ficaram lá uma semana? Isso, ficamos lá uma semana, né? Entre viagem e deslocamento e atendimento. A gente segue um protocolo, né? Protocolo próprio da empresa aqui, que é não estender muito tempo, porque a gente começa a ter aquele problema psicológico, físico, enfim. Certo. Agora eu vou falar, olha só, Sandro, Vitor Augusto, acertei o nome. Você é bombeiro resgatista, né, Vitor? Como que foi a sua experiência por lá? O que você viu? Como foi o seu trabalho lá? Bom dia para você. Bom dia, bom dia, Sandro e todos que estão assistindo. É, foi uma experiência única, eu falo, né? A primeira vez estar atuando numa situação, assim, de grande porte, uma ocorrência muito grande. Então, eu fiquei mais na parte ali da sala da emergência, onde a gente teve alguns casos de alguns pacientes bem graves que chegaram para a gente. Ficamos ali no hospital de campanha, que foi montado, né? Com a ação dos voluntários, médicos, todo mundo que estava atuando era um voluntário. E eu fiquei mais na parte da sala vermelha ali mesmo. O que mais te chamou a atenção, né? O que que impactou? Eu sei que toda situação lá é impactante, mas teve alguma coisa que realmente te chamou a atenção e te marcou? Sim. Segunda-feira chegou, foram, acho que, duas crianças, e estava assim, segunda-feira foi um dia bem frio mesmo, e foi que me impactou bastante. Elas estavam totalmente, assim, do cabeça aos pés, todas molhadas. Foi uma situação bem complicada. E aí tem que entrar com a parte do psicológico, saber separar o psicológico e ser o profissional naquela hora, no momento. Certo, obrigada, viu, pela sua participação. Eu tive que decorar um pouquinho os nomes, porque são seis pessoas, né? Gustavo. Não, Gustavo é ele. Eu vou seguir aqui minha listinha, viu, Sandro? Gustavo Augusto Martins, bombeiro também e resgatista. Você também teve aí, você me contou, né, um pouco antes, que muitas coisas te chamaram a atenção, principalmente a lotação aí desses abrigos para essas pessoas. A superlotação realmente chama bastante atenção, né? A gente foi visitar no domingo abrigos que tinham aproximadamente de 7 a 8 mil pessoas, né? E muitas pessoas que perderam tudo o que tinha, casa, roupa, carro e todos os bens, né? E sempre é muito chocante a gente ver de perto essa cena, né? A gente saiu daqui com a intenção de fazer o nosso melhor, né? Cumprir a nossa missão de ajudar as pessoas, né? Mas a gente nunca imagina o que a gente vai encontrar quando a gente chega num lugar assim, né? Com pessoas que perderam absolutamente tudo. Certo, obrigada, viu? Eu nem vou tentar, mas acertar. É Vitor? Vitor Hugo Córdova ou é o... Certo. Você é bombeiro também, é resgatista. O que que te marcou nessa experiência toda? O que mais marcou, além do chocante nível da água, a velocidade que ela subia, era a temperatura e a gente fazendo resgate dessas pessoas e desses animais que conseguiram sobreviver e cada vez que chegava cinco, seis pessoas era uma alegria gigantesca, toda pra nossa equipe e no mesmo instante já recebia informação que tinha mais gente pra poder buscar, mais gente pedindo socorro e no mesmo momento você via pessoas levando alimento, médicos indo até lá vacinar as pessoas, assim. O que me marcou foi essa comunidade guerreira que foi pra lá. Todas essas pessoas. Certo, muito obrigada também. E agora, assim, João Diego Ferreira Souza, enfermeiro também, né? O que que... Como foi o seu trabalho, né? Acho que foi um pouquinho diferente dos companheiros. Um pouco mais seguro ali em terra, né? Os meninos foram na zona quente, né? Um pouco mais perigoso. E eu como enfermeiro fiquei com a equipe de unidade de UTI imóvel, com meus companheiros aqui, socorristas também. E várias situações que choca bastante a gente. Eu tô falando com meus companheiros, minha esposa, que as duas vezes que eu chorei na área da enfermagem, a primeira vez foi na época do Covid, vi vários enfermeiros entrando em depressão, paciente indo a óbito. E a segunda vez foi aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Até me embargo um pouco, porque é bem difícil, porque a gente encara bastante, não só a questão de atendimento de urgência e emergência, paciente grave ali, mas também a parte humanitária. Então, a gente, o meu companheiro relatou também, observei, familiares, moradores lá da cidade, que, ah, eu tô ajudando, tô ajudando, mas minha casa é aquela ali, é aquela ali que tá debaixo da água. Então, não tem nada hoje, não tem nada. Muitos falaram isso, sabe? Conversando com as outras equipes de ambulância, tivemos um enfermeiro, técnico de enfermagem, que tava trabalhando ali, né, companheiro? E a mãe dele tava debaixo da água, ele tava esperando acabar o plantão dele, pra ir lá no final da noite e ir lá atender a mãe dele. Então, choca bastante. Certo, obrigada, viu, pela sua participação. Antes de encerrar, eu quero, né, dar os meus parabéns a vocês por terem, né, ido até lá, feito esse trabalho. E, Sandro, realmente é uma experiência que vai ficar marcada pro resto da vida aí dessas pessoas, desses voluntários. Com certeza, parabéns a eles, parabéns a outros grupos que estão se organizando, não só os civis, mas muitos militares também que estão se deslocando pra lá. É importante essa união do Brasil, porque o problema lá ainda continua. E agora uma outra fase, que é o frio, além das mortes, pessoas desaparecidas, destruição, a infraestrutura que está comprometida, né, o clima também que mudou bastante. Infelizmente, né, o Rio Grande do Sul sofrendo muito e os olhos estão voltados pra lá. Muito obrigado, Larissa. E as arrecadações pro Rio Grande do Sul continuam em toda a região. Aliás, um dos pontos, né, de arrecadação é a LBV. O Rafael Rodrigues agora vem ao vivo com informações pra gente. Ô, Rafa, como as pessoas podem ajudar? Qual é a necessidade agora, né? Porque houve uma mudança aí dos itens que devem ser doados que o pessoal tá buscando agora pra encaminhar lá pro Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente, essa semana mesmo, eu já falei aí sobre as pessoas têm muitas dúvidas de como ajudar. Será que aquela vaquinha, será que aquela campanha é séria? Então, nós estamos aqui na LBV, na Legião da Boa Vontade, aqui de Aracatuba, que fica na rua Alziru Zarur, número 30, no bairro Guanabara, que é um dos 40 postos existentes da LBV, onde você pode ir e fazer a sua doação física. Também dá pra ajudar de outras maneiras e daqui a pouco a gente explica. Só que na LBV de Aracatuba já foram encaminhadas 4 toneladas, Sandro, de doações lá pro Rio Grande do Sul. Inclusive, nós chegamos um pouquinho depois que as doações foram pro aeroporto pra serem encaminhadas pro Rio Grande do Sul. Agora, contando todos os postos de doação, de arrecadação, melhor dizendo, da LBV, já são mais de 110 toneladas arrecadadas e revertidas pra essas vítimas das enchentes. A Silvana Campos Souto, que é gestora administrativa aqui da LBV de Aracatuba, tá com a gente e vai explicar quais itens, o que o pessoal pode doar. Muito boa tarde, Silvana. Muito boa tarde a todos. Nós aqui da LBV de Aracatuba estamos recebendo doações, são os itens que mais estão precisando pra ajudar essas famílias. São os itens água potável, também são material de limpeza, material de higiene pessoal. Então, assim, a gente conta com o apoio de todo mundo e, claro, também a gente também está recebendo alimentos não perecíveis. pra gente poder estar encaminhando com muita rapidez e mais urgência pra fazer um pouco a diferença nessa ação humanitária que a LBV realiza, né, pra poder ajudar essas famílias que tanto necessitam e estão necessitando nesse momento com o apoio de todos nós. Perfeito, Silvana. E quem está assistindo o nosso primeiro impacto interior, talvez na cidade da pessoa, daqui da nossa região não tenha, LBV quer ajudar, também dá pra ajudar por PIX, com qualquer tipo de contribuição, como funciona. Sim, pode estar ajudando também através do PIX, ajude, arroba, lbv.org.br ou também pode estar entrando, né, no site da LBV, que é o lbv.org.br e faça ali a sua contribuição, a sua ajuda, a sua doação, que com certeza será revertida entre alguns itens desses materiais e será encaminhado também pra essas vítimas. É, não tem prazo, né, as pessoas podem ir fazendo a doação e a LBV vai encaminhando essas doações lá pro Rio Grande do Sul, né? Sim, isso mesmo, não tem prazo, a gente tá bem engajado nessa campanha, pode sim tá fazendo as suas doações, tá trazendo aqui na LBV, na rua Alziruzaru, número 30, no Guanabara, pode entrar em contato conosco também através do telefone, 18-3631-0797, que a gente vai ter todo o prazer tá recebendo vocês, tá atendendo e tá recebendo aqui as doações. Muito obrigado. Então, Silvana, fique então mais uma vez o pedido e o alerta, né, Sandro? Tá com receio de doar em alguma vaquinha que você não conhece, não sabe da procedência ou em alguma campanha que você também não sabe da procedência, ajude então a LBV, eles vão encaminhar a sua doação, eles estão também em parceria com uma companhia aérea que leva essas doações lá pro Rio Grande do Sul, então é algo bem seguro, faço bem pelas outras pessoas que estão precisando nesse momento delicado. Com certeza, até porque pode ter alguém mal intencionado por aí usando o Rio Grande do Sul pra obter vantagem, então é importante você saber onde leva a sua doação, né, pra quem destina aí os valores pra ter certeza que vai chegar a ajuda lá com os irmãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações, vem aqui comigo no estúdio que eu tenho um recadinho, daqui a pouquinho a gente segue com o programa, você é apaixonado por carne de qualidade? Então prepare-se, porque a quarta da carne no Proença Supermercados está com ofertas imperdíveis, somente nesta quarta-feira você vai encontrar os melhores cortes de carne, das melhores marcas, com o menor preço e sabe o que é melhor? Todas as nossas carnes têm origem na fazenda Proença, sinônimo de qualidade e procedência. Aproveite estas ofertas. Quarta da carne, Proença Supermercados, tudo com a procedência do açougue do Proença. Contra filé frigoi, 32,99, colchão mori, 29,98, paleta suína, 8,59, filé de peito, sadia, clube Proença, 16,99. Quarta da carne, Proença Supermercados. Viu só? E as vantagens não param por aí. Acesse o site que está aparecendo aí na sua tela ou leia o QR Code que está aqui do meu lado e confira todas as ofertas exclusivas da Quarta da Carne. Ah, e não se esqueça, se tornar membro do Clube de Fidelidade do Proença para receber ainda mais benefícios e descontos especiais. Não perca tempo, você tem apenas hoje, quarta-feira, para aproveitar as ofertas exclusivas da Quarta da Carne do Proença. Vai lá! Ó, vamos chegar aqui. Tem mensagem aí já do público de casa? Você que está mandando sua mensagem, sua foto. Vamos ver. Lucimara de Américo de Campos. Está no hospital? Bom dia, Sandro. Peço um abraço para o meu filho Cauã que está internado na Santa Casa de Votuporanga. Estamos vendo você. Somos de Américo de Campos e ele faz hemodiálise. Beijos para os funcionários da Santa Casa de Votuporanga. Lucimara, muito obrigado pela mensagem. Um abraço para todo mundo, em especial aí para o Cauã. Beijo para todos aí. Sérgio Pulim. Esse lixo em Rio Preto continua. Faz mais de um mês e ninguém toma providências. E a Dengue agradece. Fica na pista de caminhada em frente ao condomínio Recanto do Lago. Olha, e tem bastante lixo mesmo. A lixeira não está suportando mais. Aí o pessoal tem que ir lá fazer uma limpeza, colocar uma plaquinha, né? Para todo mundo seguir as regras. Sônia Bueno. Bom dia, Sandro Pires. Sou a Sônia de Olímpia. Estou ligadinha no primeiro Impacto Interior. Ô, Sônia! Que abraço, quebra costela para você. Adão de Penápolis. Bom dia, Sandro. Sou o Adão Silva de Penápolis. Estou na audiência. Obrigado, Adão. Valeu, todo mundo de Penápolis aí. Roberto Arroio de São Paulo. Bom dia, meu amigo Sandro. Meu nome é Roberto. Estamos assistindo o seu programa aqui de São Paulo. Eu e minha esposa Rosa gostaria de mandar um abraço para minha mãe, dona diva do bairro Lago Azul, em Araçatuba. Abraço a todos vocês. Valeu, Robertão. Um abraço aí, Sampa. Como é que está o tempo aí? Está chovendo? Ó, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais notícias. e nós vamos trazer já, já, hein? Fique esperto. Fica aqui, porque nós vamos falar, nós vamos fazer um alerta de golpe. Uma pessoa teve um prejuízo de 20 mil reais. 11.800. É, está puxado. Mas mesmo assim, hein? 11.800 reais. Meu amigo, é grana, hein? É grana. Ela negociou a compra de um veículo pelas redes sociais. Era um golpe. Daqui a pouquinho a gente vai te explicar como é que funciona esse golpe para você não cair. Não é a primeira vez que eu noticio coisas desse tipo. Meio dia, sete minutos. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste todos os dias. Vamos dar sequência com o nosso programa ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado de coração. Que abraço carinhoso a cada um de vocês. Melissa, nós vamos agora com a participação? Vamos lá? Ó, deixa eu te dar um recadinho antes. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma vaquinha virtual. Você vai entender o porquê. Agora eu tenho aqui o Thales. Vamos falar da Tudo d'água. A estrela da sua construção, da nossa construção e sempre com ofertas imperdíveis. O que você trouxe aqui? É isso aí, Sandrão. Obrigado por receber a gente mais uma vez. Obrigado pela parceria de sempre. O nosso clientaço VIP. Sandrão, a Tudo d'água é um dos materiais de construções mais completo da cidade. Hoje nós trouxemos produtos variados para você ver a tanta quantidade de coisa que nós temos. E todas com precinho. Só promoção hoje no programa do Sandrão. Sandrão, eu vou começar apresentando as torneiras da marca Tigre. A Tudo d'água que é referência a Tigre em Rio Preto e região. Na parte da hidráulica, na parte da elétrica com os quadros e corrugados também tem Tigre. Torneiras, torneiras em PVC. A torneira temporizada na mão direita do Sandrão. E a torneira da esquerda, branquinha, torneira cozinha, parede cross por apenas R$ 23,90. Nossa, muito barato. Então você que tem uma área de lazer, bastante quantidade, um empreendimento, uma área pública, você que quer comprar um produto bom, um ano de garantia com o precinho lá embaixo, R$ 23,90, qualidade Tigre, um ano de garantia, assistência técnica, vale a pena cada centavo para você ver o tanto de coisa que a Tudo d'água tem. Vamos para mais uma oferta bombástica. Essa aqui está anunciada até em outdoor. São as latas de tinta da marca Luxe Color. Trabalhamos com todos os produtos à pronta entrega. Verniz, massa corrida, esmalte, látex para você pintar a parede da sua casa. Luxe Piso, precinho campeão, mais barato da cidade. E a oferta bombástica é a lata tradição, 18 litros. Temos todas as cores à pronta entrega. Na cor branco e na cor gelo, por apenas R$ 365,90. Preço mais barato da cidade. Entrega grátis. Então você já sabe. Começou a obra em impermeabilização. Depois a parte da hidráulica. Depois você vai comprar elétrica. E quando você terminar a elétrica, você vai entrar na parte de pintura. Você consegue fazer sua obra inteira na Tudo d'água. E quando você finalizar a pintura, nós trouxemos, acabou de chegar, está até quente. Está até com o seu filme de proteção. Bacia convencional tema, da marca Insepa. A bacia mais queridinha do mercado. Design quadrado, furo anti-entupimento. Essa bacia já estava barata, por apenas R$ 329,90. Mas o patrão está maluco e falou assim, eu quero vender mais. Então a partir de agora, programa do Sandro, R$ 309,90. R$ 309,90 é a bacia convencional tema. Essa oferta está mais barata do que na internet. Maravilha. O que você está esperando? Olha o QR Code que está aqui na tela. Se você quiser mais informações. Não são só essas ofertas. Tem muito mais lá. E o seu cliente da Tudo d'água vai lá e compra o seu produto. Entrega grátis aí na sua casa, na sua obra. Tá bom? A Tudo d'água, a estrela da sua construção. Valeu, Thales. Um abraço para todo mundo lá. Vamos dando sequência. Agora nós vamos com a notícia da sessão da Câmara de São José do Rio Preto. Os bastidores da política aqui da cidade. Com o Robson Risse, que está ao vivo lá e traz aí quais foram os projetos, quais as discussões na sessão de ontem. Boa tarde, Robson. Muito boa tarde, meu amigo Sandro Pires. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Ontem, mais um dia de sessão. Foram aí sete projetos analisados. Seis aprovados. E um teve aí, portanto, um pedido de vista por duas sessões. Três projetos. Vamos agora aqui ao resumo, né? Foram aprovados em segunda votação pelo mérito. Projeto de lei complementar do executivo, que cria cargos de coordenador pedagógico e professor de educação básica para a rede municipal de ensino. E também reajusta o valor do auxílio combustível para os servidores de ensino. O projeto de lei do vereador João Paulo Rillo, que inclui no calendário oficial do município de Rio Preto, o Dia Municipal de Conscientização contra a Mutilação Infantil, também entrou aqui. E o projeto de resolução do vereador doutor Renato Pupo, que regulamenta o funcionamento das frentes parlamentares para discussão de temas importantes para a sociedade rio-pretense. E tem mais. Em primeira votação pela legalidade, outros três projetos foram aprovados pelos parlamentares. Do vereador Bruno Marinho, o projeto que libera espaço e autoriza a construção de pontos de ônibus com cobertura, só que por empresas privadas da cidade. Ainda pela legalidade, outros dois projetos incluem eventos no calendário oficial do município. Do vereador Paulo Paulera, que inclui o evento de pré-carnaval Bloco do Saci. E do vereador Cabo Júlio Donizete, que inclui o Rio Preto Country Bulls. Por fim, o projeto do vereador Jorge Menezes, que institui a campanha Alma Pet, para incentivar a doação de sangue de animais, foi adiado por duas sessões, após o pedido de vista do próprio autor, para alterações pontuais. Aí no projeto, meu amigo Sandro Pires. Tá certo, Robson. Obrigado por trazer aí tudo que está rolando na Câmara de Vereadores aqui de São José do Rio Preto. Os projetos, as aprovações dos bastidores aí da Câmara da sessão realizada ontem, terça-feira. Muito obrigado, Robson. Uma ótima tarde para você, tá bom? Até a próxima. A gente vai seguir agora falando sobre as eleições municipais 2024. Os candidatos estão autorizados a fazer vaquinhas virtuais para o apoio às candidaturas. Pois é, isso existe. E ela é permitida a partir de hoje. Quem vai falar mais sobre isso é o Lucas Piccolo. Daqui a pouquinho volta o Lucas, né? Tivemos aí um probleminha, mas já já a gente volta aqui. O Lucas está aí, hein? Em qualquer lugar o Lucas está com a notícia, não é verdade, Lucas? Fala aí para a gente como é que funciona isso, né? Até para orientar a população. Diga. É isso aí, Sandra. Essa vaquinha é permitida, sim, desde o ano de 2018, mas as regras devem ser seguidas aí à risca, juntamente com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral, até porque a gente está falando de dinheiro, estamos falando também de uma campanha política aí para os pré-candidatos a vereador e também a prefeitura aí dos municípios. Então, tudo tem que ser feito com muita seriedade, até porque a gente está falando do futuro aí, pelo menos nos próximos quatro anos de cada cidade. Os primeiros passos, então, para essa vaquinha ser feita de maneira legal, são os pré-candidatos, então, contratarem uma empresa especializada nesse tipo de serviço de doação. Essas empresas já devem estar cadastradas e aprovadas pelo TSE, e aí, então, elas são contratadas por esses pré-candidatos. Depois, os pré-candidatos devem também abrir uma conta CNPJ, né? Uma conta jurídica, onde esses valores doados serão juntados aí exclusivamente nessa conta, que vai ser aberta só para receber aí as doações da população. Depois disso, então, de tudo isso estar certo com o Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas começam aí a poder doar e os pré-candidatos começam, então, a anunciar essas vaquinhas. Quem que pode doar? Primeiro, é muito importante deixar claro que só a pessoa física pode doar. E as doações têm o limite aí de 10% referente ao valor à renda bruta anual no ano anterior à eleição. Então, no caso desse ano de 2024, as pessoas aí que têm interesse em apoiar algum candidato só podem doar 10% referente à renda bruta, né? Que é declarado aí para a Receita Federal no ano de 2023. Essas pessoas, então, entram em contato com essas empresas, fazem essas doações que vão direto para essa conta jurídica aberta pelos pré-candidatos. E aí, claro, tem que ser emitido, inclusive, por essas pessoas um recibo com todos os detalhes. Nome completo, CPF, o endereço, inclusive até o ano. Claro que a gente está falando de 2024, mas o ano que essa pessoa quer ajudar, qual que é a eleição, o ano de eleição que essa pessoa quer ajudar. E também, claro, deixar muito claro qual pré-candidato que ela está apoiando. Depois disso, essa empresa contratada pelo próprio candidato tem que deixar claro, explícito, né? Essa declaração da doação no site do TSE. O site do TSE, lembrando, está passando aqui embaixo na tela também, para quem tem interesse em ajudar. E aí, depois disso, então, fica ali como realmente um comprovante dessa doação. Então, claro, uma maneira aí, além do voto, da população ajudar nessas eleições, além de votar no candidato de interesse aí no mês de outubro, né? Que vai ser realizada as eleições, também consegue esse apoio financeiro aí para estar ajudando o candidato, Sando. Muito obrigado, viu, Lucas, pelas suas informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior. E olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar sobre autoridades que alertam a população para a possibilidade de um golpe na prova de vida do INSS. Até essa aí agora, hein? Mais uma, meu Deus do céu, a gente não aguenta mais tanto tipo de golpe aí, né? E pegando aí pessoas fragilizadas, até por conta da idade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Meio-dia, 29 minutos. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Meio-dia, 32 minutos. Você que está almoçando, você que está no restaurante, vem junto com a gente, porque a notícia está no ar. Agora a gente fala com os moradores de Andradina, porque começa hoje a vacinação noturna contra a gripe na cidade. O ônibus da saúde vai estar no estacionamento das faculdades integradas Rui Barbosa, das 7 da noite até as 9 da noite. Amanhã o ônibus vai estar na Praça Moura Andrade. Dia 20, na UBS Mineira. Dia 21, na Praça Estela Maris. Dia 22, o ônibus volta à Praça Mineira. E no dia 23, na Praça Teodoro, durante a Feira Livre Noturna. Em todos os locais, os atendimentos acontecem das 7 até as 9 e meia da noite. A estratégia é facilitar o acesso à vacina, levando à estrutura do ônibus da saúde. A vacina da gripe também está disponível em todas as unidades básicas de saúde de Andradina, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da noite. E é direcionada para crianças de 6 meses até 6 anos de idade. Idosos com mais de 60 anos, gestantes puérperas e pessoas com doenças crônicas. É muito importante isso daí, um esquema de vacinação itinerante e noturno. Porque de repente a pessoa, durante o dia, está tão na correria que acaba muitas vezes se esquecendo ou deixando para depois para se imunizar. E é muito importante, a gente sabe aí os riscos que todos nós corremos. E agora estamos entrando num período aí que é mais frio, o clima já mudou, principalmente durante a noite. Durante o dia o tempo continua seco, sem chuva e a gente sabe os riscos da contaminação aí, do risco da gripe. Então, gente, todo mundo se cuidando. Atenção Andradina, o ônibus aí vai estar percorrendo esses locais nos próximos dias. Agora um recadinho para você. Você sabia que a carreira na beleza e bem-estar está em alta? É! Essa é para você que quer entrar nesse mercado, mas não sabe como conciliar os estudos com a rotina. A Unicesumar oferece cursos EAD na área. Você estuda no seu tempo e onde estiver. Com excelência aprovada pelo MEC. Na graduação EAD em Estética e Cosmética, por exemplo, você aprende tudo sobre as técnicas mais modernas voltadas à beleza e ao bem-estar. Através de aulas online, com conhecimento teórico e experiência prática nos encontros presenciais em laboratórios inovadores no polo da sua cidade. Essa é a metodologia híbrida da Unicesumar. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela e confira sua melhor escolha para entrar nesse mercado crescente. E aproveite a primeira mensalidade a partir de R$ 9,90 e até 50% de desconto nas demais até o final do curso. Invista na graduação que vai te trazer sucesso profissional. Aponte o celular para o QR Code que está aqui e fale com um dos consultores Unicesumar. Olha, nós estamos nesse mês aí, Maio Roxo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa, viu? Antes eu queria colocar as mensagens para você que está aí juntinho com a gente. Vamos lá, vamos lá. Estou seguro aqui, estou firme. Firme e forte para mostrar a sua mensagem. Fer Veloso, quero parabenizar você que está apresentando o programa. Sou eu, eu estou apresentando. Sandro Pires, ontem vi uma cena linda no programa, uma mulher cantando música de carnaval em meio ao caos no Rio Grande do Sul. E hoje, mais uma vez, ouvi falar de Deus, é isso que o povo precisa, de apresentadores com mais amor, trazendo Deus aos nossos lares. Um abraço do assentamento Reunidas, de promissão. Um abraço a todos do assentamento aí em promissão. Kemely de José Bonifácio, bora almoçar? Quartou com essa maravilha, vem almoçar com a gente aqui em casa. Sandro, tá bom mesmo, hein? Ó, e a fome que eu estou, pena que o programa tem mais um tempo aqui, senão eu ia mandar ver mesmo. Gabriel, Sandro, sou muito fã de vocês, estudo durante o dia, assisto vocês. Mando um beijo para minha mãe, Rosilene Moreira da Silva. Somos de Barbosa, alô Barbosa, já fui pescar em Barbosa, hein? Lá no meio do Tietê, valeu, obrigado. Ronaldo de Birigui, bom dia Sandro, manda um abraço para nós aqui de Birigui. Deus abençoe o seu programa, amo quando você dá ripada. Então, para você, Ronaldo aí de Birigui, deixa eu tirar meu celular para cá, que já perdi dois. Ó, ripada, vamos lá. Tem mais? Tem mais mensagens? Daqui a pouquinho eu trago mais mensagens para vocês, tá bom? E ainda hoje, a aposta do governo para tentar frear a inflação e que pode mexer no nosso bolso. É que um projeto que regulamenta as regras para simplificar a cobrança de impostos no país, tem 15 itens da cesta básica que não vão pagar tributos, pelo menos está no projeto. Vamos ver aí a concretização. Daqui a pouquinho mais informações, meio-dia 37 minutos. Meio-dia 40 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua permanência aqui no SBT Interior, vem junto comigo, porque agora a gente vai falar sobre um golpe que foi aplicado através do Facebook, em um anúncio feito lá nessa rede social e fez mais uma vítima, infelizmente, aqui em São José do Rio Preto. A mulher teve um prejuízo de mais de 11 mil reais. A Joyce Cremonese explica para a gente o que aconteceu, né? E traga aí detalhes para o público. E você de casa, preste atenção, porque muitas vezes a pessoa não se liga nisso e pode ser a próxima vítima, né, Joyce? É isso mesmo, Sandro. Olha, eu tenho ido, né, ao plantão policial verificar os boletins de ocorrência e todos os dias tem pelo menos uma ou duas vítimas do mesmo tipo de golpe. Como que funciona, né? No caso dessa vítima, ela é da cidade de Bauru e ela viu no Facebook um anúncio ali no Marketplace da venda de um veículo no valor de 20 mil reais. Ela entrou em contato com o número que estava lá na postagem, só que a pessoa falou, nossa, acabei de vender o carro, mas eu tenho um outro para te indicar. E aí ela passou o telefone de uma outra pessoa e quando a vítima entrou em contato, a pessoa falou, não, eu tenho mesmo um carro, exatamente esse que você quer, mas é o seguinte, ele está emprestado para o meu cunhado, ele está usando o carro por enquanto, então você vai falar com ele, mas não fala nada de valores. Valores é comigo, mas você vai falar com ele que você vai ficar com o carro e que essa é a situação, que eu autorizei. E aí então, ela entrou em contato com essa terceira pessoa, veio até São José do Rio Preto para fazer a compra do veículo, fez um PIX no valor de 11 mil e 800 reais para uma outra pessoa e aí então, quando eles foram até o cartório, ele falou, olha, eu não recebi nenhum dinheiro, né, da pessoa ali que falou que ia vender o carro para você, eu não vou vender o carro para você não, falou para a vítima. Só que este homem, proprietário deste veículo, também é uma vítima, por quê? Os bandidos pegaram o anúncio dele e entraram em contato e falaram, olha, nós somos, eu sou aqui de uma concessionária, né, de um garageiro, e eu quero vender o seu veículo. Então, assim, algumas pessoas vão até a sua casa para ver o carro, mas você não fala de valores, porque eu, como garageiro, vou passar um valor um pouco maior para a venda. E a pessoa falou, tudo bem, então. E aí, então, quando chega a vítima na casa deste homem, ele acha que foi o garageiro quem indicou quando, na verdade, é um golpista. E isso ocorre, Sandro, com ar-condicionado, com veículo, qualquer produto. Eles usam sempre a mesma situação, olha, é o meu irmão, é o meu cunhado que está com o produto, mas você não fala de valores, você vai fazer o PIX para outra pessoa. E é assim que funciona, e aí a pessoa acaba caindo no golpe. No caso desta mulher, ela foi até o plantão policial para registrar a ocorrência, deu os telefones destas pessoas, mas o que eles fazem? Descartam ali o número, né, e ninguém mais acha. Aí, então, quem aplicou o golpe, e a pessoa, infelizmente, acaba ficando no prejuízo. Então, ao fazer compras, né, por rede social, até mesmo esses aplicativos, é preciso tomar muito cuidado, né. Todo intermediador, ele pode, sim, ser, né, um golpista. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de compra, Sandro. Muito cuidado. Olha, só eu, Joyce, conheço três pessoas, conheço, de conversar, assim, que acabaram ou sendo vítimas, ou, né, sendo a pessoa que estava com o carro e que outra pessoa intermediou para trazer o comprador. Então, cuidado, é o alerta, realmente, desconfie de tudo, né, a orientação é essa, desconfie. Mesmo a pessoa sendo dona, você tem que desconfiar, puxar lá a capivara do veículo, né, o documento, levar num despachante, porque eu mesmo já fui vítima de um golpe como esse. Infelizmente, há muito tempo, morava lá em Bauru, inclusive fui vítima de um golpe, perdi um carro, que hoje valeria 50, 60 mil reais, infelizmente. Então, ó, cuidado, viu, é experiência própria, desconfie de qualquer um. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. E por mais que a gente fale aqui, cuidado, olha, novos golpes, parece que os golpistas, eles vão se atualizando, né, eles vão buscando aí uma brecha para tentar aplicar golpe em outras pessoas. Diariamente, a gente fala de golpes, os mais diversos, né, e eles estão sempre aperfeiçoando para tentar nos pegar. E um desses possíveis golpes, infelizmente, estão mexendo com alguém que está em vulnerabilidade, porque são pessoas já de idade. É isso que o Rafael Rodrigues vai trazer mais detalhes para a gente agora, porque é um golpe da prova de vida, é isso. Os aposentados, pensionistas, eles têm que provar que estão vivos. Por quê? Por causa de outros golpistas que agiram lá atrás, ou continuam agindo, né, o INSS determinou essa prova de vida. Mas os golpistas agora estão usando essa prova de vida para aplicar outros golpes em cima de nós, ou em cima aí dessas pessoas idosas. Conta para a gente como que está funcionando isso daí. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Sandro, de volta aqui. Exatamente, né, os golpistas, eles cada vez se aprimoram mais, como a gente sempre diz aqui no Primeiro Impacto Interior. Agora, o próprio INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, ele emitiu um alerta para que todas as pessoas que sejam aí aposentados ou pensionistas segurados aí pelo INSS, tomem muito cuidado. Por quê? Os golpistas estão agindo de uma forma, um pouco mais com contato com as pessoas. Eles estão indo até a casa das pessoas, né, para se passarem por agentes do INSS e aí tentar realizar a prova de vida ali com a pessoa. Eles chegam até a casa da pessoa, né, ainda não se sabe como eles obtêm aí o endereço dessas pessoas que são aposentadas ou seguradas pelo INSS. E aí eles começam a fazer diversas perguntas para a pessoa, sempre de cunho ali social, para saber sobre faixa de renda, documentos e tudo mais. Também pedem documentos para essas pessoas e aí acabam ludibriando a pessoa e de certa forma o benefício dessa pessoa acaba indo parar na conta de algum golpista. Então o INSS recomenda, o principal alerta, você recebeu alguma pessoa se passando por agente do INSS, primeiro, nenhum agente do INSS irá até a sua casa e também nem por ligação telefônica. Então tome muito cuidado. Recebeu uma pessoa dessas, desconversa, dispensa a pessoa e faça a denúncia. É muito importante denunciar. Você pode fazer a denúncia de três modos. O modo mais comum, ligar para a polícia, 190, ou você pode denunciar no site gov.br barra fala br ou pelo telefone 153. Para caracterizar que isso é realmente um golpe, o INSS completa, né, que desde 2023 a prova de vida é de responsabilidade do próprio INSS. E também até o final deste ano estão suspensos a falta de pagamento por deixar aí de levar a sua prova de vida. Então se você recebe qualquer benefício ou aposentadoria do INSS e tem medo que seu benefício ou a sua aposentadoria seja suspensa, pode ficar despreocupado que isso não vai acontecer até o final de 2024. Se você quiser fazer aí a sua prova de vida por conta própria, existem duas maneiras. A primeira é pelo aplicativo do meu INSS, ou então você vai até o banco onde você recebe o seu benefício e faça lá a sua prova de vida. Geralmente, os bancos eles pedem para você fazer um cadastro de biometria. Então, recebeu alguém na sua casa ou ligação de alguma pessoa se passando por agente do INSS, não atenda, dispense a pessoa, desconversa logo e já manda a pessoa embora. É o alerta que a gente faz e essa prova de vida aí que é uma burocracia burra do INSS. Agora amenizaram aí, estão pagando os salários, mesmo de quem não fez, mas é uma burocracia burra isso aí. Porque quando a pessoa morre, o sistema é atualizado com os cartórios. E os próprios cartórios que emitem aí o atestado de óbito tem que comunicar ao INSS. Hoje, com a informatização que a gente vive aí, tem que ir lá provar que está vivo. A gente já viu no passado vários idosos aí tendo que ir lá, sendo levados, carregados no colo quase pelos parentes. Pelo amor de Deus, né? Já recebe uma miséria, ainda tem que ficar provando que está vivo? Pelo amor de Deus, por causa de golpistas que agiram aí. Absurdo, não é verdade? Vocês não acham também? Ah, para com isso, que provar que está vivo. Vocês que tem que provar que a pessoa não está viva. Vai lá no cartão, é tudo informatizado. Minha mãe quando faleceu, ô Rafa, no dia seguinte o INSS já cortou a aposentadoria dela. Inclusive ficou com um valor lá que ela não tinha, estava prestes a receber, não recebeu. Ficaram lá, falaram, entra na justiça para requerer. A gente era um valor mínimo e nem era esse nosso objetivo. Estava a dor pela perda da mãe, dinheiro vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui, a gente não vai levar nada. É um absurdo isso daí. Ô INSS, acorda. Valeu, Rafa. Vamos lá, vamos seguindo. Agora um recadinho para você, nesse mês de maio, o Supermercados Rondon está com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Abóbora moranga madura inteira, batata doce, pepino caipira, R$ 1,78. Repolho verde, perinjela, abóbora paulista verde, R$ 2,98. Laranja pera, R$ 3,68. Moranguinho bandeja 200 gramas, R$ 7,99. Pernil com couro e osso ou paleta suína com couro e osso, R$ 7,98. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para o Rondon. Vamos lá, vamos dar sequência. Tem algumas mensagens aí para eu agradecer a audiência que a gente tem neste momento? Muito obrigado, viu? Pela confiança no nosso trabalho, pela companhia. A gente tem um prazer enorme de estar aqui no SBT Interior e você está aí do outro lado. Porque não adianta nada eu estar aqui se você não estiver aí. Então, obrigado de coração. Mercedes. Olá, Sandro. Eu e minha mãe não perdemos um programa seu. Nós gostamos muito de assistir o programa, onde as informações são importantes para a gente. Manda um abraço para minha mãe, Marina. Tem 89 anos e ama o primeiro Impacto Interior. E para a nossa família, somos de Fernandópolis. Um abraço grande em toda a família. Dona Marina, um beijo no coração da senhora. Muita paz, muita saúde. Antônio de Rio Preto. Sandro, manda um abraço para esse pessoal de Altair, minha mãe e minhas irmãs. Um abraço, Altair. Tem um carinho enorme aí pela cidade. Valeu. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Israel de Rio Preto. Ligadinho no primeiro Impacto Interior com o Sandro Pires. Sou eu. Manda um oi para mim. Sandro Israel Ferioli de Rio Preto. Valeu, Israel. Está na cozinha aí. Aldair Rodrigues. Boa tarde, Sandro Pires. Estamos na audiência aqui em Olímpia, no Bar do Gordo. Me conta onde fica esse Bar do Gordo, Aldair. Que eu vou aí tomar um refrigerante. Valeu, um abraço. Boa tarde, Sandro Pires. É o Newton Colbo de Aracatuba. Hoje é o aniversário da minha esposa. Manda um abraço para ela. Se chama Marcelina. É muito especial para mim. É meu chão. Oh, que maravilha. Que amor, hein? Agradeço a Deus por ter colocado ela no meu caminho e formado uma bela família. Um abraço, Sandro Pires. E a equipe, valeu, Newton. E a esposa, aniversariante do dia, Marcelina. Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos trazer mais notícias para vocês que estão acompanhando a gente. Meio-dia, 53 minutos. Até já. Estamos de volta. Meio-dia, 56 minutos. Um recadinho muito especial para você. Presta atenção. Assine já Internet Ok Fibra. É internet ultra rápida para toda a família usar para jogar online, assistir a filmes e séries, fazer reuniões online e videochamadas, baixar vídeos e navegar nas redes sociais. Além de suporte 24 horas e atendimento de domingo a domingo. Não perca tempo. Assine agora mesmo e aproveite uma internet com qualidade e velocidade. Chame pelo WhatsApp. O número, anote aí. É o 17 3265 9500. Ok, a melhor internet da região. São 500 mega por apenas R$ 49,90. E você leva ainda o aplicativo de música Deezer, com mais de 120 milhões de faixas disponíveis. Quando chamar no WhatsApp, diga que viu a Ok Fibra aqui no primeiro impacto interior e ganhe esse desconto especial. 500 mega por apenas R$ 49,90. É só chamar no WhatsApp. 17 3265 9500. Ok, a melhor internet da região. Olha, vamos trazer agora um estudo que foi divulgado essa semana pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, que revelou que o setor fechou 2023 com faturamento de mais de 400 bilhões de reais. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Instituto Nielsen. Veja só. Este número revela aumento real de 6,28% em comparação com o ano anterior. Outro ponto importante apontado na pesquisa é que esse faturamento representa aproximadamente 52% do mercado geral de consumo, que também registrou alta e fechou o ano passado com um valor estimado de mais de R$ 760 bilhões. Crescimento de quase 10%. A melhor marca desde 2019. Os dados são do ranking Abade 2024, que são usados como termômetro para acompanhar a evolução do setor de atacarejo. Segundo a pesquisa, todos os modelos de negócio do segmento registraram alta. Com os números expressivos, os empresários sinalizam a necessidade de aumentar as vagas de trabalho e o número de fornecedores. Abade representa nacionalmente um setor que atende diariamente mais de um milhão de pontos de vendas em todos os municípios brasileiros, sendo responsável pela distribuição de produtos por todo o território nacional e gera mais de 524 mil empregos diretos e 5 milhões de empregos indiretos nos estabelecimentos varejistas do país. Olha só, é um mercado realmente em expansão e crescimento, até porque é a população que faz, ah, deixa de viajar, deixa de fazer muitas coisas, mas tem que comer, né? Essa é a necessidade básica. Por isso, o mercado expandindo e gerando muito emprego para toda a nossa região também. Está sendo realizada aqui em Rio Preto uma exposição para conscientizar as pessoas sobre a saúde intestinal. Lembrando que este é um maio roxo que é dedicado à prevenção das doenças do intestino. Para chamar a atenção das pessoas, foi montado em um dos shoppings aqui da cidade um intestino gigante. É isso mesmo, Larissa? Exatamente, Sandro. E toda essa estrutura, como você disse, é para alertar, conscientizar aí para a saúde intestinal. Mas para explicar um pouco o que está acontecendo por aqui, o que as pessoas vão encontrar aqui, eu vou falar com o doutor Oswaldo Passos. Ele é cirurgião oncológico, certo? Doutor, essa estrutura é para chamar a atenção, né? Boa tarde para o senhor. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão assistindo. Essa estrutura vem pela sétima vez aqui em Rio Preto. E tem o objetivo de mostrar para as pessoas, para a população, uma ideia do que é o intestino grosso, do que é o intestino. Então, aqui nós temos uma possibilidade de caminhar por dentro deste órgão e conhecer algumas doenças comuns e das doenças que mais acometem a nossa população, principalmente. Como, por exemplo, o câncer, as doenças inflamatórias, a hemorroida, os pólipos, a doença diverticular, enfim. As pessoas vão caminhar por dentro deste intestino gigante e conhecer essas doenças que nós temos no intestino grosso. Certo, doutor. E é aberto ao público, todo mundo pode vir aqui, a família pode vir aqui. E a ideia realmente é essa orientação, né? Exatamente. Começa hoje, tem duração de hoje, mais dois dias. Então, as pessoas podem vir aqui, assistir, entrar, caminhar. Temos voluntários, temos uma equipe enorme aqui da ORP, da Associação dos Ostomizados aqui de Rio Preto, que promove esse evento para que a população conheça um pouquinho mais, tenha um pouquinho mais da ideia de todas essas doenças. E o objetivo principal aqui é trazer a prevenção, a detecção precoce do intestino, do câncer de intestino. Então, as pessoas vão conhecer as doenças, vão conhecer o câncer, propriamente dito, uma simulação de como que é a doença dentro do intestino. A série, doutor, e também, além, então, do intestino, de toda essa estrutura, tem esses serviços aí que estão sendo oferecidos para a população. Exatamente. Então, as pessoas vindo para cá, elas conhecerão, terão informações sobre prevenção do câncer de intestino, uma alimentação correta, uma alimentação adequada. Então, prevenir é muito importante. A detecção precoce também é muito importante. A prevenção não significa que a pessoa não possa ter uma doença como essa, principalmente o câncer. Mas, se ela tiver, ela consiga identificar, diagnosticar num tempo mais precoce, aumentando as chances de cura. Então, venha aqui conhecer, venham aqui identificar essas lesões, essa oportunidade de prevenção do câncer de intestino. Certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E, Sandro, então, olha, a exposição fica até o dia 17 de maio, é, das 10 até as 9 e meia da noite, né, das 10 da manhã até as 9 e meia da noite, entrada gratuita aqui no Rio Preto Shopping. Sandro, volto com você. Muito obrigado, Larissa. Peloas informações, uma e três. Agora dá tempo de mostrar algumas mensagens aqui do público de casa, agradecendo, né, o Cristiano. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço para o CUT e toda a família. Sou de Bilac, estamos ligados. Valeu! Daiane Cristina, boa tarde, Sandro. Manda um beijo para a Olímpia. Olha a minha princesa, a Maria Helena. Linda ela! Daiane Cristina, ô, Olímpia sempre junto com a gente. Valeu, obrigado, viu? Parabéns pela criança. Senhor Batista, boa tarde, Sandro. Cantor dos bons, manda um abraço para a minha esposa e minha filha, Alana, de Mirandópolis. Sou Fagner, de Valparaíso. Valeu, Batista. Fagner! É o nome de artista, hein? Uma e três. Obrigado pela sua audiência. Amanhã, às 11h30 da manhã, a gente está de volta. Tchau, boa tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL